oi meu deus eu pensei que fosse rodrigo meu deus moço eu me desculpe eu pensei que fosse rodrigo que eu marquei o encontro aqui com o rodrigo aí tudo em costa parece muito com ele de costa era mas de frente eu me decepcionei cara não tá de boa obrigada eu tô com vergonha desculpa aí viu ai meu deus eu pensei que fosse rodrigo me desculpa caramba é porque eu marquei assim com o rodrigo de costa parecia que era ele eu sabia me desculpa me desculpa do interior a gente é do interior a desculpa desculpa você me perdoa não foi enganado né me perdoa tá me perdoa tá bom parece deixe disso beleza desculpa era um engano mas podia ser verdade não sei não como é nome não vocês são parece muito com o rodrigo foi engano só desculpa tá perdão o 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